Recentemente eu descobri que eu sou uma leitora que consegue prever meus sofrimentos. Não fazia isso com tanta facilidade há tanto tempo atrás, mas agora estou aqui, gente, me sentindo uma própria especialista em indicar livros que todo mundo vai sofrer muito. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do CaboquiTV. Bem-vindos a um vídeo super especial para uma leitura que foi muito viciante, então esteja preparado. Se você está na ressaca literária, se você não está na ressaca literária, se você quer uma leitura viciante, rápida ou não, fofinha ou não, se você quer rir, se você quer chorar, se você quer treta e puxada de cabelo, tudo ao mesmo tempo. Se você quer briga ou se você quer um amorzinho assim, um casal que dorme de conchinha. Gente, eu encontrei um livro que tem tudo isso e é incrível a grande surpresa que foi. Mas antes de começar a falar especificamente sobre essa leitura, não se esquece de se inscrever no canal, se você chegou aqui agora, é só clicar no botão de inscrever e ativar o sininho para receber todos os outros conteúdos do CaboquiTV, que vem muito por aí. Além disso, me segue nas redes sociais, voltei a fazer lives na Twitch, tem o Clube Outlander no Telegram, todas as redes, os canais do CaboquiTV vão estar aqui embaixo, gente. Mas bora começar logo, que eu sei que estão ansiosos para descobrir que livro é esse. Estou falando de nada mais, nada menos, O Dia em Que Você Chegou, da Nana Palvoli, um livro super famoso, gente. É um livro que, quando eu comecei a ler, muita gente veio falar comigo que já tinha lido e, quando eu indiquei, muita gente já tinha ouvido falar. Então, provavelmente, você já deve ter esbarrado com ele na Amazon. Ele é um sucesso, né, gente? A indicação de milhões. É importante falar que eu não conheci a Nana, não sei por que a tristeza desse mundo, que eu ainda não tinha esbarrado com os livros da Nana na Amazon. E aí a Nana mandou mensagem para mim, e aí eu comecei a cutucar tudo sobre os livros dela e eu comecei a ficar chocada com o público incrível que ela tem e com leituras tão apaixonantes, assim. Todo mundo fala muito bem dos livros dela, então, óbvio que eu saí correndo para ler o que ela tinha pedido, que é o dia em que você chegou. Esse é um livro que foi publicado, tá disponível no Kindle Limit, e ele foi publicado pela editora Valentina. Não sei se ele saiu de forma independente antes, mas você consegue encontrar no Kindle Limit com o botão que vai estar aqui embaixo. O link vai estar no comentário fixado do topo também. Gente, corre, abra os Kindles de vocês, porque olha que coisa mais incrível. O dia em que você chegou, vai contar a história da Angelina. A Angelina, ela é diagnosticada com uma doença chamada artrite reumatoide. Eu não conhecia nada sobre essa doença, então, eu esperei que o livro fosse me explicar e ele narra com seriedade e responsabilidade todas as nuances dessa doença autoimune. É uma doença autoimune e ela não tem cura, embora tenham tratamentos, ela acaba cometendo as pessoas de diferentes formas. A Angelina, ela foi diagnosticada com a forma bem grave da doença, e por conta disso, a Angelina acaba utilizando muletas. Ela acabou se passando por alguns traumas nos relacionamentos, porque a artrite reumatoide, ela é constituída por remissão, por períodos de crise. Período de crise é quando a pessoa realmente sofre os efeitos mais graves e mais intensos da doença. Então, as dores, os sintomas de fibromialgia, onde tem dor no corpo todo e não consegue andar. No caso, em períodos de remissão, ela consegue ter uma vida um pouco mais tranquila, mas nunca larga as muletas, ok? E agora a gente vai pro Valentim. O Valentim é aquele cara praieiro, né? Vive no mar, ele gosta muito de surfar, ele é surfista nas horas vagas, ele dá aula de surf pra crianças carentes, e também é dono de uma academia. Os pais dele são muito ricos, não explica ali 100% como que vem essa riqueza, mas dá pra ver que o pai dele tem uma empresa incrível, e ele foi sempre de uma classe muito alta. Então, ele acabou tendo muitos privilégios pra ter sua própria empresa depois no que ele queria. Só que esse livro vai focar muito na Angelina. Embora esse livro seja narrado em primeira pessoa pelos dois personagens, a gente observa ali o impacto que é o encontro desses dois personagens. E é por isso que o livro se chama O Dia em Que Você Chegou. Porque é nesse dia especificamente que não só a estrutura do enredo vai se agigantando, como tudo envolve o sentimento que um tem pelo outro, mas é tão incrível o amor e as emoções que eles vão desenvolvendo que é difícil até de acreditar. A Angelina não acredita, a princípio, que o Valentim se apaixona por ela, porque ela tem esses traumas do passado. A Angelina veio de relacionamentos onde os caras nunca se importavam com o fato de ela ter uma limitação na movimentação, mas quando vinham as crises, eles não conseguiam mais reconhecê-la e mais uma vez abandonavam ela nos piores momentos. E aí a gente tem essa negação dela a partir de agora em relação ao amor. Só que, adivinha, quando ela conhece o Valentim, o Valentim imediatamente, ele acredita que, de alguma forma, ela tem algo de diferente. Embora ele seja aquele cara que é mulherengo, que pega todo mundo, não é bem assim. Ele é um cara que está aberto para a vida. Então, quando o amor chega, ele está aberto para isso também. A gente vê isso bem na forma como ele interpreta tudo o que está sentindo. Ele não cria, não levanta muros para se proteger do sentimento que está desenvolvendo pela Angelina agora. Então, você vê que ele é um cara que está aberto às coisas da vida. Já a Angelina, ela sofre muito, além de todas as passagens das dores físicas, ela também tem muitos problemas emocionais por conta disso. Ela perdeu os pais muito jovens, a mãe dela cometeu suicídio, ela tem os casos de familiares muito doloridos. Então, aceitar agora uma vida feliz, uma possibilidade de um relacionamento saudável, chega a ser até desesperador e assustador para ela e ela acaba correndo desesperada para longe disso, porque ela não quer sofrer de novo. Então, o livro vai começar exatamente no ponto em que os dois se encontram e, a partir disso, o Valentim está determinado a conquistar a Angelina enquanto a Angelina tenta se proteger de todas as formas dele. É um livro super fofinho, divertido, mas eu me desdobrei de chorar. O livro, ele faz a gente chorar durante muitas vezes. É a realidade da doença da Angelina que, tratada de uma forma bem sincera e bem sensível também, traz aquela dura realidade dela. Ela não tem cura para essa doença. Então, como encontrar uma escapatória dessa situação? Embora ela tenha momentos que ela está até aparentemente bem, ela tem muitas dores o tempo inteiro. Então, você fica desejando muito uma certa cura de alguma forma, uma certa paz para ela em relação a isso. Isso vai carregando o seu coração de tristeza e insatisfação, gente. Mas, ao mesmo tempo, o livro não deixa de ser leve e de ser inspirador. A Nana trata com bastante realidade essa situação difícil e como tem a amizade tóxica envolvida. Pessoas que têm a mesma doença e que encontram e têm níveis diferentes, lidam com a doença de forma diferente. E como isso pode ser tão tóxico para ela, né? Essas realidades dolorosas e difíceis. E muitas das vezes diferentes que acabam contaminando a esperança que ela tem da vida. Ela não é uma pessoa que desiste, mas ela é uma pessoa que encontra sempre somente dificuldade. Já o Valentino tem uma visão muito positiva da vida. Ele é totalmente alto astral, muito otimista e vai ver ali a vida dele desacelerando no ritmo insano que era essa vida de praias e festas e surf para se entregar e se dedicar ao ritmo da Angelina. Só que a Angelina não aceita que ele exerça esse papel de cuidador e de responsável para ela. Que a visão que ela tem de alguém que cuida dela é de alguém que também está no papel de sofrimento. Enquanto o Valentim interpreta isso apenas como amor e dedicação. E que ao cuidar dela ele se sente em paz. Mas, gente, as linguagens não se batem. Ela não entende o que ele está sentindo e fica muito difícil. Então, até os 30% é um sofrimento uma luta um desespero mas é só vício e é um livro que você não consegue largar e não consegue parar de ler. É muito viciante. Eu não parei. Foi desesperador foi intenso. Eu estava com uma mini ressaca literária ali no mês de abril e ele veio abrir essas portas para a leitura de novo e deu muito certo. É um livro bem escrito. A Nana tem uma escrita muito insensível muito inspiradora. Ela sempre abre as emoções de forma bem profunda e, cara, entrega muito no hot, no romance, nas interações românticas, nas problemáticas secundárias que rondam essa história que são muito bem construídas. A gente tem ali a Lila que é a melhor amiga da Angelina e que vai ser um porto seguro para ela enquanto tem a Manuela que é uma personagem que é amiga que divide o mesmo apartamento mas que não tem muita paciência para as condições da Angelina que, inclusive, observa ali a vida do Valentim e cria toda uma tensão, uma crítica porque acha que realmente não vai dar certo. A própria mãe do Valentim que é uma mulher perfeccionista que quer muito se realizar na vida dos filhos ela é narcisista ela é uma mãe tóxica a filha mais velha dela é estéreo se casou foi se mudar para outro lado do mundo e não conseguiu ter filhos ela acaba colocando esse peso essa pressão em cima do Valentim para dar netos a ela e é bem intenso a forma como isso é explícito nessa relação e como o Valentim ele reconhece os problemas as problemáticas da relação com a mãe mas ainda exerce esse papel de bom filho que não quer brigar com a mãe não quer de respeitá-la e gritar e levantar a voz para ela e ele é tão bonzinho que ele acaba cedendo e sem perceber cria um espaço onde a própria Angelina é atacada por essa mulher então é um livro que vai ter umas dinâmicas bem intensas nessa parte foi maravilhoso incrível viciante até o final gente é impossível parar de ler eu tenho certeza que todo mundo que já leu esse livro concorda comigo então coloca aqui nos comentários aqui embaixo se você já leu o dia em que você chegou tem muitos livros incríveis da Nana na Amazon eu já botei alguns no meu Kindle o Recomeços que é o que as pessoas mais me indicaram tem muitos livros da Nana eu tenho certeza que vocês vão amar essa autora e é um nome incrível para entrar no hall de autoras do Kindle de vocês para vocês não pararem de ler então é claro que eu dei 5 estrelas livro merece tudo isso é super fofinho então não tem o que fazer né gente deixou meu coração derretido me trouxe muita alegria satisfação e tem aquele end aquele final incrível lindo e todo redondinho que a gente ama quando termina o último capítulo bem amores e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo das opiniões sobre esse livro uma rápida análise dessa dinâmica até porque eu não quero trazer spoiler nenhum quero que vocês surpreendam o máximo com esse livro esse livro vai falar bastante o foco dele todinho é artrite reumatoide como que isso é importante esse livro é importante para você entender essa doença como que ela tem nuances como que ela tem níveis como que tem formas diferentes tão distintas de tratamento realidades e cara Angelina é só um pedacinho de tudo que você vai conhecer sobre a artrite nessa história é muito legal porque agora eu sinto que eu saí mais informada sobre tudo isso a própria autora incluiu uma nota no livro falando que ela conheceu leitoras com essa doença ela foi atrás do pra ver que ela carregou bastante informação importante e real para sua história foi incrível isso deu um impacto maravilhoso bem amores é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo lembre-se de avaliá-lo o link para o Kindle por favor utilize meu link ele vai estar aqui embaixo aqui no comentário fixado ou na descrição para vocês além de estar disponível no Kindle Limit caso você não assine a plataforma você consegue comprar o livro físico por 21 reais hoje então clica aqui no link aqui embaixo e também consegue pagar apenas 10 reais caso você baixe o ebook sem utilizar o Kindle Limit então gente tem muitas possibilidades para adquirir o livro então corre para aproveitar então é isso meus amores é tudo mais eu volto lembre-se de avaliar o vídeo aqui e a gente se vê no próximo big big page para vocês até lá tchau tchau Obrigado.